Bem-vindos! Estamos felizes com a sua presença. Chegamos ao 02 graus devocional de novembro. Fique ligado nos nossos conteúdos, siga-nos nas plataformas que você mais curtir. Nosso tema hoje é Nosso Encontro com Cristo. É referente à nossa leitura de João capítulos 4 e 6. Hoje te convido a estarmos em redor do Poço de Jacó, no Evangelho de João, capítulo 4. Este relato nos revela não apenas um encontro comum entre um samaritano e um judeu, mas um encontro que traz verdade sobre o coração de Deus, entre uma samaritana que nos representa num encontro com o Filho de Deus. A história começa com uma mulher samaritana que chega ao poço em busca de água. Ela estava em busca de algo para saciar sua sede física, mas não tinha ideia de que Deus tinha um encontro especial preparado para saciar a sede de sua alma. Esta mulher, além de sedenta por água, era sedenta por significado em sua vida, sedenta por um propósito e um amor verdadeiro. Quando Jesus se aproxima dela e pede água, sendo surpreendente, pois judeus não se relacionavam com samaritanos, o ele diz algo ainda mais profundo. Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4 e 10. Jesus estava se referindo a algo muito além da água do Poço de Jacó. Ele estava falando da água viva que saciaria a sede espiritual de busca daquela mulher. A mulher samaritana representa todos nós em nossa busca por significado e propósito na vida. Quantas vezes tentamos saciar nossa sede interior com relacionamentos, realizações, riquezas ou outras coisas passageiras. Mas Jesus oferece algo que nenhum poço, por mais especial que seja, afinal era o poço que Jacó tinha cavado, pode oferecer. Ele nos dá a água que verdadeiramente sacia nossa sede de vida. Ela tenta mudar o rumo da conversa, mas acaba indo para onde Jesus queria. Lembra de quantas vezes você tentou se desviar da vontade e do chamado de Deus? Mas cada passo que damos tentando nos desviar nos mostra o quanto precisamos de Deus. Jesus está apenas aguardando o momento do encontro para mudar nossas vidas. À medida que o diálogo continua, Jesus revela à mulher os segredos do coração de Deus. Ele aponta para a necessidade de adoração em espírito e em verdade. Em outras palavras, ele ensina que a verdadeira adoração não é sobre lugares sagrados, mas sobre um relacionamento com Deus, baseado na verdade e na sinceridade do coração. O encontro com Jesus transforma a vida dessa mulher. Ela deixa seu cântaro para trás, corre de volta à sua cidade e proclama. Vinde e vede um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Será este o Cristo? João 4 e 29. Seu testemunho leva muitos na cidade a Jesus, e muitos creem nele. Este relato nos lembra que Jesus é a resposta para a nossa sede interior. Ele conhece nossos pecados, nossas fraquezas e nossas buscas. Assim como a mulher samaritana, quando encontramos Jesus, somos transformados, e nosso testemunho pode levar outros a encontrá-lo também. Nossa oração é para que possamos entender que Jesus Cristo sacia nossa sede espiritual e transforma nossas vidas. Que, como a mulher samaritana, possamos compartilhar o Evangelho e levar outros a conhecer a verdadeira água viva, que mata a sede do mundo. Terminamos mais um Devocional. Compartilhe essa mensagem com todos que vocês conhecem. Deixe um comentário contando-nos o que você achou. Contamos com os likes de vocês. Assim levamos nosso conteúdo para mais gente. Se precisar de oração, deixe seu pedido nos comentários. Obrigado por estar aqui. Que Deus continue derramando bênçãos sobre cada um de vocês.